Saúde é vida, eu estou aqui na Marleteira em Bom Tempero e eu quero falar com o professor Eliseu, o professor que me deu aula há muito tempo. O senhor está com quantos anos, professor? 64 anos. 64 anos e está praticando exercício físico muito melhor e muito mais do que alguns jovens como a mim. Professor, diga para eu aqui como que está esse trabalho que o senhor ensinou aí. Está correndo com o professor Rogério aí, correu 5 quilômetros, correu 7 e vai para a Maratona de Foz do Iguaçu daqui uns dias. É excelente, muito bom para a saúde da gente, tanto saúde física quanto mental. Quanto mais a gente corre, mais animação a gente adquirir e cada corrida é uma etapa nova a ser vencida. O importante é passar a linha de chegada, independente da colocação, mas o simples fato da pessoa correr, 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 está correndo atrás de melhores condições de saúde e melhores condições de vida. É uma autoprova, podemos dizer assim, o senhor com 64 anos correu 5, correu 7 quilômetros? A corrida não tem idade, a gente corre desde pequeno, corre na vida, a vida é corrida. Desde a infância a gente corre para a escola, corre para o trabalho, corre em todo lugar. Então, não tem idade. Quem tem uma idade já avançada e começa a correr, vai achar muito legal. É muito, é uma disposição enorme para o corpo e a pessoa adquire cada vez mais vontade de correr. Exemplo para muitos, especialmente para eu também, professor, pode ter certeza, digo isso, porque estava correndo, estava correndo 5, 6, 7, já estava chegando 7 quilômetros, parei. Exemplo, eu penso que eu tenho que retornar a tivés também. Como o senhor, parabéns, hein? Beleza, Bruno, continua. O Bruno é um corredor nato, sempre correu, correu na escola, da polícia, bem sucedido, e agora ele está correndo atrás das excelentes reportagens que ele está fazendo aqui no Conexu. Parabéns, Bruno, continua correndo atrás das suas atividades profissionais. Sucesso, certo. Gratidão, por lá, porque o senhor, o senhor é por tudo. TV Sobrinho é mais conteúdo para a sua vida, fica ligado, olha que exemplo o professor Eliseu. Um beijo, até mais.